Agora mudando de assunto, vamos falar de direito? Você sabia que é possível ter até três aposentadorias? Pois é, mas para isso é preciso que o contribuinte siga alguns critérios. Esse é um dos assuntos que a gente vai discutir a partir de agora numa entrevista com o advogado previdencialista, previdenciarista Jonathan Borges. Deixa eu chamar ele aqui, o Jonathan está aqui com a gente primeiro. Obrigada, Jonathan, por atender a gente nesse Natal. Feliz Natal para você e me conta, que aposentadorias são essas? Até três aposentadorias, seria isso? Bom dia, Nayara. Feliz Natal, Feliz Natal para você e Feliz Natal para todos aqueles que nos assistem. E é isso mesmo, é uma regra de ouro, né? Aí ter direito a três aposentadorias. Mas antes, eu acho que vale a pena a gente contextualizar um pouco, antes de a gente falar sobre esse direito. Hoje, nós temos alguns regimes de previdência. Nós temos o regime geral de previdência, que é destinado àqueles segurados que irão se aposentar no INSS. E nós temos também o regime próprio de previdência, que é para aqueles servidores públicos, né? Dos estados, municípios e da União. Existem algumas pessoas, né? Algum grupo específico de pessoas, também que trabalham mais de um lugar, né? Trabalham tanto na iniciativa privada, quanto também no serviço público. E essas pessoas, elas terão direito, assim que elas cumprirem todos os requisitos, idade, tempo de contribuição, nesses regimes diferentes, elas poderão se aposentar. Tanto no regime próprio, quanto no regime geral de previdência. Também, existem um tipo específico de pessoas, como eu já comentei, que são os professores e os profissionais da área da saúde, que eles tenham um regime de trabalho, uma jornada de trabalho diferenciada. Por esse motivo, eles conseguem acumular mais de um trabalho. Principalmente, os funcionários da área da saúde, que são aqueles que trabalham em regime de plantão. Nesse sentido, muitas das vezes, eles trabalham tanto na iniciativa privada, em hospitais, quanto também eles têm mais de um concurso público, né? Eles trabalham, às vezes, no município, trabalham no Estado, trabalham no Estado e na União. E por esse motivo, eles terão esse direito de se aposentar com até três aposentadorias. Certo. Agora, essas aposentadorias, como que a pessoa pode saber se tem esse direito? Como que ela pede essa aposentadoria? É muito burocrático o processo? É importante ela estar ciente de todas as regras, né? Tanto do tempo de contribuição, quanto a idade que ela tem, não é tão burocrático assim. Basta ela complementar os requisitos de tempo ali, ou de idade, ou da somatória dos dois. Hoje, temos algumas regras de transição, né? Que são a transição dos pontos, o pedágio, né? Em alguns regimes. Então, ela tem que estar atenta a essas regras, né? De acordo com as reformas que foram feitas também da Previdência. Existem alguns municípios, alguns Estados que já fizeram reformas. Então, ela precisa estar ciente desses direitos. Quais mudaram? Quanto tempo ela tem que cumprir para chegar em uma determinada regra? Mas, é basicamente cumprir esses requisitos. Tanto da idade, quanto do tempo de contribuição, e requerer a sua aposentadoria, ou no ente que ela for ali trabalhar, né? Ou perante o NSS. Isso é válido para todos, né? Quem está entrando também no regime agora, porque muita gente está assistindo, mas ainda não está perto, tão perto, né? De se aposentar. Isso é válido para todos, Jonathan? Isso é válido para todos, tá? Tanto aqueles que já entraram anteriormente, estão próximos de se aposentar, tanto para aqueles que irão se filiar agora. entraram no concurso tem pouco tempo, estão começando a trabalhar na iniciativa privada há pouco tempo. Isso é válido. Desde que faça, às vezes, e eu sempre indico também, fazer um planejamento previdenciário, porque é importante saber quando você vai completar todos esses requisitos. Às vezes, é possível também adiantar uma aposentadoria em um regime, desde que você tire um tempo de um regime, leve para outro. Isso é muito importante também. Pois é, porque o pessoal fica o duro é saber quando vai aposentar quem está entrando agora, né, Jonathan? Exato. Jonathan, muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia para você, viu? Mais uma vez, Feliz Natal!